Ah, os monitores-chefes voltarem para a colônia sozinhos é demais. É melhor pararmos o carro, descermos e começarmos a gritar por... Só estava brincando, Lisbeth. Terry, é melhor voltarmos. Por quê? Porque nos filmes de terror, quando a gente vê um cara estranho com uma máscara, vai dar galho. Não tem jeito, não tem. Se o carro cair naquela lama, nunca vamos conseguir sair. Tenho uma ideia melhor? Tenho. Vamos assustá-lo. Vamos assustá-lo? É, isso mesmo. Avance com o carro que ele vai sair de lá. Ninguém quer morrer. Essa é uma verdade assustadora, pelo menos para nós. Será que você pode dirigir? Ele vai sair do caminho. É, ele ficou mesmo muito assustado. Essa não. Não tem outro jeito. Nós vamos voltar de ré até a cidão. Uma ova que vamos. O que você vai fazer? Não se preocupe. Fique calma. Fique calma? Você não é nenhum avador. Muito bem, seu Cleitino. Agora saia da estrada. Agora mesmo. Dorn, volte aqui agora. Ele vai te matar. Não se eu matar ele primeiro. Não se eu matar ele primeiro. Não se eu matar ele primeiro. Não devem permitir mulheres nesses jogos. Não é um jogo. É a vida. Tenho certeza que ouviu alguma coisa Tô com fome Ah, meu Deus Calem-se Queridinha, você ainda vai ser a minha ruína Mais que morte, mais gloriosa, hein? Fica aqui Steve, por favor Fica aqui Não, Steve, não Steve, o que aconteceu? Não se preocupe, não Vambora, vem O que foi? O que vamos fazer? A gente vai pra delegacia Ei, espera aí Cadê o Kurt? Faz um tempo que eu não vejo Eu não sei Telefonou pra alguém e depois saiu Falou que tava afim de verificar Algumas coisinhas que acontecem à noite Não, 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 não Eu não sei se você não tem que ir com você Eu não sei se você não tem que ir com você Eu não sei se você não tem que ir com você Droga! Ai, que droga! Espera aí um pouco Oh, Kurt, você já acabou? Ah, qual é? Não foi o fim da música? Que ótimo, tá legal Dá pra você sair e ligar o fio? Quem foi que desligou? Roger Rabbit, sei lá, liga isso logo Você sabia que lá fora tá mó frio? Não me importa, Kurt, vai e liga! Foi isso O que você tá fazendo aí? Olha isso aqui O que houve? Eu não sei, mas a menos que você queira ficar igualzinho É melhor a gente sair daqui rapidinho, falou? Droga! Droga! Beleza, esse carrinho não anda, ele voa Eu vou te contar, é muito bom pra um trailer E aí, gata, tá se divertindo, hein? Quer uma ajudinha? Que legal, que ótimo Você quer uma ajuda ou não quer, hein? Que barato, que ótimo Eu nunca me diverti tanto Que ótimo Escuta esse som, olha! Só achou isso? É por enquanto Vou pedir alguns sacos pra nós Ele escolheu o dia certo pra fazer o serviço Como assim? Feliz sexta-feira, treze Vocês querem parar com isso? Vão acordar as crianças O que é isso? O que você está fazendo aqui fora? Volta para a cama agora. Não, não. É um homem horrível. Mas que homem horrível, filha? Não, não. Aaaaaah! Aaaaaah!